E aí 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 Começando mais um vídeo é deixa o like se inscreve no canal de um sininho segunda-feira começando Vambora tio Opa Fala véia Dá o papo véia Aí sim É a tropa da véia Não vou nem falar de véia não É os menor aqui Dá o papo Que que essa puta com a palmeirinha tá indo aí cara Olha aí Zé Olha Zé Palmeirinha vai a receita pra nós aí de bolo Vai receita de bolo Pra ajudar a te dar aqui não Dá a receita de bolo vai cara Como é que faz um bolo É uma bula essa palmeirinha do caralho A gente precisa achar pessoas moscando 6 pessoas moscando 6 voluntários do centro então Não vai ser do IBGE Pode crer Combinada pra eles aí ó É nós vamos dar uma aula Mas e aí nós encontrou o que que a gente faz Aí vocês passam a rádio e fala pra gente onde que tá Pode crer Combina aí combina aí o rádio com eles Rádio porra vamos pensar uma Vai porra Porra pra ver se a rádio tá ruim desse jeito caralho Fala uma aí cabelo de grama vai 702 Rádio de trouxa Mas e aí não escolhe Depois que o Mani escolhe Depois que o Mani escolhe Como é que acha uma rádio bonita? Como é que é isso? E é isso aí tá ligado mano Vamos trazer o sustento pra quebrada aí entendeu Pode parar lá E aí Deus abençoe todo mundo aí entendeu Um excelente roubar todos aí Mano isso é esquisito zé Vou gravar uma lança brava do dia grau Cara o cara tá com a senabunda Ó eu nunca me envolvi num acidente de trânsito tá ligado Mas eu não tinha problema nenhum arrebentar sua traseira Eita porra aí sim Caramba Aí sim Calma aí mano E aí Caralho Não vai Zé não vai Vou mostrar o que a gente vai fazer agora no rolê? Agora? É mas vai embora Cê tá esquisito velho Cê tá esquisito mano Tem um tempo já que eu tenho percebido isso mano Cê tá ligado Tá claro que tá diferente Ele tá esquisito Tá comeria adotando suas paradas Que que a gente tem que fazer ó Que que é? Traz de pessoas e avisar no rádio que tem pessoas ali mano Ah essa é a nossa missão Isso precisa de seis pessoas mano E que que a gente ganha com isso? Não sei o que a gente vai fazer não Ah trota Sei lá tá ligado? Calma seu trouxa Calma meu camarada Deus abençoe você aí mano É nóis Cara de idiota Vai Ihhh 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 Trouxa ladrão Trouxa Olha ladrão Trouxa Ladrãozinho Véi Tem que se fuder Qual é meu truta? Dá um papo irmão Tá correndo aí Meu camarada Meu camarada tem serviço mano Ah mano eu tô procurando um serviço Pô mano é o seguinte velho Não vou mentir pra você não Vai dar ruim esse cara aqui Mano se você for ali perto da conce tá ligado mano De vez em quando É aquele cara que fica passando lá o cara do caminhão É ele é ele é vai mesmo Mano ali perto da conce é um cara que vai passar com aquele caminhãozão do Heinecke Tá ligado? Tô ligado Mano o cara tá atrás de trampo velho E tá atrás de quem dirige o caminhão pra ele O cara tá pagando a nota velho Você sabe de caminhão? Ah mano eu sei tá ligado? Eu sei eu desenrolo Então troto Ah então vamo com ele então Vamo lá vamo lá vamo lá Não fica com você marca aí Chega aí Chega aí vamo embora Olha a favela esquina da conce rápido Esquina da concessionária Aquele ali já vai de papo Qual que é a tua experiência? Ah mano tipo eu cheguei na cidade faz pouco tempo Mas na minha cidade que eu nasci Meu vó era caminhoneiro dele Me ensinam bastante coisa tá ligado? Vai te falar que você parece um periquito com esse cabelo? Ah mano tá ligado é o estilo né cara Estilo o que cara? Tá parecendo Estilo mano Tá parecendo A crina de galo carai Mas é que tá o salariozinho que tá oferecendo é 20 mil por viagem Nossa isso Só enrolando Só enrolando Pra ele ser sequestrado aqui É isso aí O meu é Guilherme Guedes Guilherme Guedes Guilherme Guedes o mano É Nós fecha nessa porra No claro e no escuro Nós gosta de andar fino Nós não gosta de andar duro É É só de robozão pra cima É Um monte de dois casatismo É Ai caralho ninguém vem aqui pegar esse idiota Deixa eu ver se ele já tá vindo É só esperar que o cara vai chegar o caminhão Beleza É nóis Que que é o papo? Qual o papo? O graminha O graminha gosta de atropelar os outros Tá doido Caralho Nunca fiz isso na vida Você cuida essa cita mesmo? Você já me atropelou de bicicleta na praça Não Mas aí você tava na reta Não tenho culpa Mas aí que tá Tu tem uma cara de trouxa do caralho É isso que acontece Trouxa é você Olha a cara de trouxa do caralho que tem E o desespero desse aí graminha Já tá aí Fica suave que o graminha tomou seu posto Posto de que? Ué de que? Maior gado do mundo Ué Ué graminha Ué graminha Não liga aí zé Chuta mais Vai chuta Vai zé Chuta de novo Olha tu meu Tá metido louco zé Ai 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 Você atropelou meu mano aí zé Tô arrombado Caralho graminha Desculpa você atropelado Você tentou pegar o caminhão do cara Deu sócio Deu sócio É um ladrãozinho da porra Deu sócio É uma mão leve mesmo Passou com o caminhão na cara irmão Cara toda amassada cara Então foi na mina sua Foi na mina sua Você encostou no feed alta tensão? Tá uma voz de fumante do caralho Olha isso aí mano Você tá tirando minha favela e trotas Vai perder o caminhão roubado Cô de crê mano Já é zé Só fura E o Zé pequeno de cabelo verde Tá pensando em roubar o caminhão Ele vai roubar Esse caminhão seu vai subir, tá? Você perdeu o seu caminhão, velho. Já tô marcando a sua cara, sua roupa. Já tá me dando raio com essa camisa horrorosa sua que tá usando aí. Ué, o melhor time, meu cheirinho. É, só se for pra jogar botar no chão de tapete. Que isso? Eu acho que eu vi, viu? Quando nasce o médico quando nasce o médico dá um tapa na bunda dele foi na cara. Um tapão na cara, velho. Um tapão pra acordar essa porra. Pois é, o truto aí no mínimo é um experimento de Chernobyl que deu errado, né? Algum parente dele deve ter dado uma fungada em Chernobyl, velho. O seu mecânico vai ter, vai ser sangue bom, velho. Tem um pior, tem um pior, tem um pior, pai. Não tem não, velho. Duvido que tem, velho. Não começa não que você tem o cabelo verde e a cara de japonês. Os cara enfiou o dedo de você quando você nasceu. Que porra é essa? Não faz nem sentido, carai. Tu tem uma cara de assustado, o cara botou o dedo e ficou com aquele olho arregalado. Como não vai ficar assustado olhando pra sua cara? Ih, carai. Vai trabalhar, ô sua arrombada. Vai trabalhar, carai. O feião tá voando, Pedro. Tá deixando. No meio de você consertar o carro, conserta a sua cara a sua arrombada. Eles pegaram aquele cara lá? Pegaram, pegaram ele mais dois. Boa, boa, boa. Vamos no caminhoneiro aqui, deve ter. Tem que dar muito pra ter um carro desse aí, ô. Tem que o quê, irmão? Tem que trabalhar muito. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, velho. Tem nada, tem nada, tem nada. Tem nada, tem nada, tem nada. Não faz isso não. Os caras sequestrando, os caras sequestrando. Você pode ficar de boa, você pode ficar de boa. Tá, tá. O que que foi, carai? Não sei, pô. Esses vagabundos, tomara que a polícia pegue vocês. Faz nada de ruim com os caras não, mano. Os caras tava trocando ideia com nós aí, zé. Cara, gente boa, velho. Ganhamos dois carros. É nóis, zé. E o Oscar vai para... Me dá aqui, vou pegar esse carro e vambora agora, filho. É aquele ali, ó. Aquele ali é meu carro, cara. Aquela lata velha ali? Não, bateu x1 aí, você. Tirou essa favela, zé. Passa um kit de reparo aí. Acho que o carro tá quebrado. Pode cair. Passa um kit de reparo aí. Não é o alarme que acabou a bateria aí, mano? Negocinho de alarme? Parece que tá saindo fumaça, óbvio. Tem que mexer naquele... Tá saindo fumaça aí, velho. Aí, ó. Vambora, vambora, vambora. Isso aí, pô. Não, não. Só que é do outro lado, tá ligado? Roubamos o carro do cara, doidão. Eu tenho que esconder esse carro, velho. Porra, roda. Não dá pra ficar parado aí não, que a polícia aparecer, carai. Tô ligado, mano. Mas eu fiquei aqui justamente pra segurar, tá ligado? Eu vou lá pro local já, então. Segurei, mano. Tô indo pra lá agora, zé. Mano, tá indo lá pra praça correr com a trouxinha, velho. Demorou, menino. É nóis, é. Safe, safe. Pegamos o carrinho do trouxa. Ih, tá com o motor, tá com o motor que eu tô sentindo, ó. É, tem um motorzão aqui, calma. Deixa eu ver o que tem. Eu tô vendo aqui, tô vendo aqui, calma. Já que ele só tem motor, é o que vai ir, tá ligado? É, não tem muito o que fazer não, né, meu consagrado. Aí. Ah, era mais um motor. Carai, zé. A gente já tá com 90 mil, tá? Com dois motor. Ô, zé. Fala. Cê é mó ladrão, tá ligado, zé? Aí. Ô, grama. Que eu me dei a firmeza? Vou, vou, vou. Boa, boa, calma. Aí, voltamos aqui. A gente vai deixar o carro parado no mesmo lugar que tava. Se liga, se liga. Deixar o carro paradão aí. Cheguei, cheguei. Já pegou? Já pegou? Meu Deus, meu Deus. Nossa, doidão. Vambora, vambora. Eu vou na frente pra tomar a bordada, hein. Pera aí. Caralho, ele não dá moto, fi. Vambora. 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 Aí passou vazado desse, desse. Vai. Parece que tem um quatro sete lá esperando por nós. Tem, tem. Calma. A gente vai deixar tudo no lugarzinho pra todos os caras voltarem. Mas, mano, eu vou tocar lá. Isso, isso. Calma. Vamos tirar aqui agora da moto, fi. Tantantã. Cara, que arrastão, mano. O que a gente vai fazer agora, tio? Fazer as correrias. Os caras vem atrás de mim. Aprende ser espeta. Aprende a vetezita. Leu, 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 leu. Ai, carai. Vamos subir a moto aqui. Meu Deus, tá sinistro. Nossa senhora, meu Deus. Vamos pegar aqui mais um motorzinho. Sinistro, irmão. Só sobe, vamos sair da cena do crime. Pô, o cara do set... Desclamar do carrinho foi embora, velho. Ah, mano. Foi embora, velho. Tá safe, tá safe. Pegamos duas. E ele foi sequestrado lá, Truter. Não sei como é que ele foi embora, não, tá ligado? Não, é. E pior que a verdade. Sequestrado, pô. Acho que alguém roubou na nossa frente. Será que a gente vai encontrar esse quatro sete aí? Foi alguém que roubou? Eu acho que alguém roubou na nossa frente, velho. Como era sua jaca de proporcional total, velho. Parece um planeta, carai. Foi isso aqui muda até o centro de gravidade da terra, mano. Se você ficar parado por muito tempo, você senta em óbito, na moral. Parece um mini-crack da copa, velho. Tá ligado, velho? Carai, mano. Carai, tu foi maravilhado agora, velho. Carai. Foi engraçoso. Isso aí nem da nossa época, tá ligado? Foi um mini-crack. E aí, mano. Eu queria descolar uma bicha dessa, velho. Muito caro, mano. Se você arrumou um capacete pra você, você arruma uma dessa. Ah, mas... Dá não, então. Você nunca. Aí! Tá bom, gente. Caralho, doidão. Belo carro, hein, mano. Tô ouvindo um anjo, mano. Vocês tão ouvindo também, né? Tu és tudo, eu quero, eu quero. Ah, você tá metendo louco, hein, cabeção. Deve ser que sua cabeça é tão grande que você tá lá no céu, velho. Tá fazendo um eco. Tá ouvindo alguém falar lá na estratosfera, porra. Vejo tudo com você. Que isso, velho. Caralho, hein. Duvido, cocudo. Duvido de chegar lá e dar uma cantada, cocudo. Eu duvido, velho. Tudo bem? Isão. Vai dar uma cantada, vai dar uma cantada. O que é isso aí, doidão? Mackenzie? Eu não queria dizer, não, Mackenzie. Não queria dizer, não, Mackenzie. Coleção é essa aqui, eu sempre ando. Você não é terremoto, mas rapaz. Pô, isso é maneiro, hein. Isso é maneiro, hein. Isso é dar um abraço. Aí sim, cocudo. Boa. Ei, Mackenzie, você sabia estacionar, pô? O crânio dessa criança, velho. Porque tem uma vaga no meu coração, tá ligado? Todos os anos da criança. Sim, cara. Pode crer. Fala, galera. Pô, o cú tá dando em cima da mulher do cara ali, velho. A cara do Mano, velho. Foi mal aí, mano. E esse Mano, você te fugiu falta? Qual é o Mano, velho? Como é teu nome aqui, ou estádio de futebol? Teu pai. É sério, como que é teu nome? Como é teu nome? Pai, cara. Olha aí. Ai, eu tenho certeza. Pode fazer, faz a pergunta, vai lá. Explode uma coisa pra mim. Qual que é a parte amarela que tem dentro do ovo? Pô, a gema. Ai. Ai. Eita, pô. Essa foi a brava, Zé. Essa é, amor. Essa você não conhecia, Zé. Essa você não conhecia, Zé. Grama do Zé, Zé. Daí a brava, Zé. Isso aí no dia errado no pé do ouvido já era, viu? Seria ruim se fosse assim, ó. Ai. Eita, pô. Caralho. Leva a mão todo mundo aí não, mano. Eu vou ali rapidão. Tô ligado como é, meu irmão. É a puberdade, é assim mesmo. Comigo foi essa do ovo aí, nunca mais eu esqueci da minha vida. Você nunca mais se esqueceu do ovo, né, irmão? Alas, é o cara que não esqueceu. Não, mas... Sabe do que ele não esqueceu? Mas a voz dela eu lembro todo ano. Ele não esqueceu de como que eu chamei o nome dele. Qual que é o nome dele? Como? Ai, Alisson. Eita, pô. Essa é muito doida, Zé. Caraca. Essa vira, Zé. Ela é muito doida, Zé. Que coisa de vacuna, Zé? Que coisa de vacuna, Zé? Pô. Ai. Essa é feira, mano. Faz a média comigo. Deixa perto dele, peraí. É esse daqui, ó. Parece aqueles bonequinhos carinhão, cara. Parece aqueles bonequinhos carinhão, cara. É isso, vai, vai, vai. Vai, vai. Ai. Ai. Ai, Toninho. Que isso? Que isso? Meu Deus. Peraí, velho. Puta que pariu, velho. Ai, meu Deus do céu, Zé. Eu registrei isso, Zé. Você registrou o caralho, velho. Ô, mina, pode mandar avisão, Zé. Ai, meu. De lançar o... O Zé. Ô, mina, é melhor você não lançar nada pro meu lado não, tá ligado? Senão, mas essa parece careca aí, tá ligado? Minha mina é boladona, tá ligado, Zé? Minha mina é boladona, Zé. Minha mina é boladona, Zé. É, cuidado. Então não gemita aí pra você ver que você vai arrumar a pesquisa. Ai, então, então como eu gosto de puxar a cabela... Ai, caralho. Calma aí, meu. Calma aí, velho. Como eu gosto de puxar a cabela, então... Vai dar merda já, com certeza. Não adianta correr, não. Calma aí. Bom dia, tá noite pra caralho, velho. Cinco mil, mano. Ai, grama. Ai, grama. Ô, é arrombado. Tá de doido não, caralho. Calma aí. Oi. 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 E aí, irmão? Qual é, caralho? Deixa eu falar aqui, doidão. Nossa, velho. Se essa foto foi do lado dessa aula, né? Já pode mandar... Olha esse vídeo, cara. Na moral, velho. Tá me devendo mais grana. É, viu? É, viu? É, viu? Ô, Zé, chega aí, chega aí, trota. Chega aí, chega aí, chega aí. Ô, Zé, já aconteceu de tudo, tá ligado, Zé? Já, já. De tudo, Zé. Já. Mas o único que caguetou você pra minha mulher, Zé. Não dá esse vídeo não, não dá esse vídeo não, caralho. Eu nunca cheguei na Clarinha e caguetou você, Zé. Mas não precisa, não precisa. Qualquer 15 mil resolve isso aí. Essa mina ali tá me entendo louco, Zé. Tá pra caralho, porra. Olha lá, o cara levando embora, Zé no carro. Boa, boa, boa. Deixa embora, caralho. Deixa embora. Porra. Porra. Se você tava enrolado, Zé. Pra caralho. Se você tava tava ele passando aí. Oi, amor. Meu Deus, hein? Chegou no estilaço aí, hein? Já caindo já, né? Tá com esse trouxa aí já, né? Tô marcando teu olho, seu arrombado. Vai, vai. Ele não me larga? É, não te larga. Vai ficar sem a mão daqui a pouco, velho. Ela que tá mandando a minha garupa, porra. Eu nem vejo. Entendi, entendi. Mas é só trabalho, pô. É só trabalho. É isso aí, cara. Se não fosse, já tava sumido. O Cucudo tá dando em cima da tua mina lá, hein, meu. Quer morrer ou cabeça de baluncia? Caralho. Quer morrer arrombado? Vou te jogar no seu tipo de lá em cima. O meu camarada. Tá larico lá na quebrada. Eu rasso pra canela. Você tá ligado, né? Eu rasso pra tua cabeça. Tem que ser que cortador de grama, caralho. O nosso humano Cucudo. É que ele preenche o espaço, né, grama? Deixa aí. Tadinho, Bill. Tadinho. O grama. Vai. Vou buscar a cadeira ali, não. Vai mostrar pra isso como é que fica rico. Ai, meu Deus, grama. Vai devagar. Calma, calma. Devagar, meu camarada. Calma, calma, Bill. Ai, meu Deus. Você sabe o tanto que dói. Não vai forte, não, mano. Devagar, devagar, calma. Ai, cuidado aí, mano. Aí, o camarada ali, Zé, ó. Vê se você desenrola. Aquele cara da bike, não? Vamos chegar no cara de cabelo roxo aqui, ó. Aí, mano. Ô, senhores. Tem o seu Madruga aí também. É o Madruga aí também. Qual é a Madruga? Fica parado. Senhores, deixa eu perguntar pros senhores aqui. Então. Os senhores têm um bom coração? Deixa eu explicar a situação aqui. Vamos ver. Fala pra nós. Meu irmão, ele teve um acidente. Ele acabou ferindo o joelho dele, tá ligado? E pra fazer essa cirurgia, a gente tá arrecadando uma graninha aí, tá ligado? Pra consertar o joelho dele. Vocês conseguem ajudar a nós aí, não? A mina colaborou aqui. O mano ali também. Todo mundo já colaborou aqui, tá ligado, velho? Todo mundo colaborou pelo menos um pouquinho, irmão. A cirurgia, o total é 100 mil, tá ligado? A gente já arrecadou 80. Transferência é 3 aí, o Xande Pilares. Manda pra nós aí. Xande Pilares. É conta bancária, né? Pix, não ouviu consagrado. É conta bancária. Aí, mandou 10zão, mandou 10zão. Você consegue completar, não? Consegue completar, não, irmão? 10zão também? Pra completar, pô? Ai, Deus do céu. E sim, caralho. Você vai fazer cirurgia, Bill, caralho. E se eu te falar que eu tava indo agora? Aí, chegou, irmão. Caralho, Bill. Você vai conseguir fazer cirurgia, Bill. Em pleno 2022, tá ligado? Pessoas do bem, igual vocês. Valeu, pessoal. Tá nos mandando aí a transferência 13 aí. Muito obrigado a todo mundo aí, mano. Muito obrigado aí, mano. Muito obrigado aí, mano. Cuidado, hein, grama. Calma, 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 calma. Calma, calma, calma. Na última vez errou, hein. Vamos lá, não corre lá, irmão. Ai, toma pra cá do caralho, sou trouxa. Vai. Vai, tá porra. Porra. Matou o menor, matou. Caralho. Ó, amor, eu tô dizendo que eu sou tua mãe. Ela falou que a gente bota pra mamar toda noite. Olha aí, irmão. Ela falou aí, ó. Que coisa é essa aí, irmão? Eu queria, tá ligado? Mas... É... Então, irmão. Calma aí. Calma aí. Não saiu da minha boca. Calma aí. Para de ser trouxa menor, velho. Vou dar louco pra escudar na tua cara. Vem aqui, vem. Vai, sou trouxa. Arrombado. Fala com nós, irmão. Ah, tá de sacanagem, mano. Tu tá de sacanagem, esquisito. Sai daí, sai da minha moto desgramado. Sai, sai. Caralho. Programa. 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 Programa aí. Anda com essa porra aí, seu arrombado. Olha aí. Anda com essa porra aí, seu otário. Vai, anda aí, ó. Eu sou trouxa. Eu sou trouxa. Eu sou trouxa. Olha aqui de novo. Eita porra. Tô da hora. Eita porra. Eita porra. Ai. Caralho. Ô, Bill. Eita porra. Chegou ali. Vou mandar ela. Não faz porra nenhuma, arrombado. Eu vou ficar aqui, Zé. Vai engraçado. Vai engraçado. Vai engraçado. Vai engraçado. Vai engraçado. Cuidado aí. Cuidado aí. Ô, ô. Cuidado aí que chega tão perto não. Chega tão perto não. Vai, vai. Afasta. Vai, vai. Faz de longe. 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 Que essa piada eu sei qual que é. Vai. Faz de longe. 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 Qual que é a parte amarela que tem dentro do ovo? Gema. Ai. Que isso, galera. Não é. Não. É clara. É duas horas. Caramba. É clara. Ai, clara. É clara. Meu Deus. É clara. É clara. Não posso reclamar porque eu também percebi isso, velho. Tchau. Não, não fala o nome de ninguém não, tá metendo louco já, caralho. Sem nome, sem nome. Já falou uma vez, deixa quieto. Ai, coloquei meu pé na grama, ó. Olha aí, ó. Não tem, moça. Pega tua mina lá, velho, pra ficar pegado aqui, pô. Escuta aí, escuta aí, velho. Caralho, vou sair desse lugar aqui, velho. Vamos lá embaixo lá, vocês vão fazer alguma coisa lá? É encontro de carrão, caralho? É. Outro tem suspensão arniz aqui? Tem, tem, dá uma olhadão, dá uma olhadão. Pode olhar, caralho, tô dando um papo, caralho, olha aí. Vai fazer merda com o carro não é arrombado. Pode fazer uns caixinhas pra você ir? Você acha que a gente vai fazer, não? Vai me emprestar depois. Vai emprestar o caralho, meu Deus do céu. Você tá muito linda, hein? Obrigado. Eu tô na... Ih, que que? Uai, tô te mostrando. Ah, tá. Porra, calma. Não queria que fosse outra coisa? Queria, mas agora eu tô só mostrando. Entendi, entendi. Eles foram pro teu carro na praça. Bom, os caras levam meu carro? É isso? Na praça. Volta aqui, caralho. O doidão, caralho. Não vai ser pego, não. E aí, tá preparada pra meter a fuga? Sim, né? Tá ligado que nesse carro aí... Mano, só três tem três coxas, velho. Eu nunca dei fuga nesse carro. Tem que falar? Eu não consigo fazer curva que você é caro, hein? O que que é? Olha, tu vira o volante que ele vira mesmo. Não, ele vira, ele vira, tá? Calma aí, Diego. Deixa eu ver uma parada aqui, isso aqui dentro aqui. Calma aí. Sai fora. Aí não, pô. 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 Aí, ó. Aí, ó. Pronto, pronto, arrombado. Aí, ó. Não é tu que tá dando umas cantadinhas aí? É tu, né? Não sou eu, pô. Quando eu não tô aí, tá dando umas cantadinhas. Não é ele ou rasta? Ele ou não é ele? É ele, é ele. É ele tá dando umas cantadinhas aí, né? Pode crer, irmão. Eu vou te tacar no mar agora, essa arrombada. Vamos ver aqui, ó. Qual foi, melhor? Deu não, pô. Vou te tacar lá embaixo, lá agora. Qual foi, pô? Deu não. Que desgramado mesmo! Eu não consigo nem entrar dentro de porta-malas, pô. Como é que eu me coloquei dentro, carai? Eu te quebrei todo e saí dentro, cara. Calma. Qual foi, pô? É aqui que deu a merda cada vez, hein? Sim. Você vai? Que é o pior. Boa. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Quase que caiu, carai. Aí, tá roubando, tá roubando. Vambora, vambora. Quando eu falar já, vocês param, carai. Não, não. Cancela, eu sou igual a tu. Não para nunca. Então tá tranquilo, então. Então fica aí, vai, vai. Meu carro vai embora e tu fica, trouxa, vai. Não vai não. Cinco. Vai, 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 vai. Só para aquecer, só para aquecer. É isso aí. Ai, que susto. Eu achei que tinha polido. Ai, estão ali. Não é não. Calma, calma. Olha essa porta do carai. Fecha. Foi. Tirou tem e foi lá. Foi, foi, foi. Tem mais ainda? Carai, menor de 50k. Tem mais uma. Vambora. Tem aqui na frente. Meu Deus do céu. Mas carrinho na reta aqui não tá ruim não, velho. Mano, é muito bom. Só não pode fazer isso. Ai, morremos. Nossa senhora. Calma, calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Tá tranquila. Aqui é P1, caralho. Calma. Só um papo arrombado. Quatro. E aí, se a gente falar, tem Lockpiki? Quantas? É, dez. E aí, esse gatinho aí, né? Se não abriu, palhaço. Ai, tá ligado, né? Qual que é o nome dele? Qual que é o nome dele? Juremo. O quê? Juremo? É. Puta, que pariu, hein, velho. Ele mia? Mia. Cadê? Vai. Meu Deus, velho. Que porra é essa? Quieta aí, Juremo. Vai dormir. Ele tá com os olhos esbugalados assim que... Bem drogado dessa porra da favela. Eles vão baseado ali, tá ligado? Vamos deixar bem claro que eu sou ligeiro só nisso aqui, tá ligado? Ah, bom saber. Nossa, ótimo saber. É. Vamos deixar bem claro isso, pô. Gente, só pra explicar, a gente tá falando de roubo, tá? É, deixa claro isso aí, cara. Ó. Não, vai que o meu namorado fica com uma fama ruim. Exato. Mário de moto? Não, não. Vagabundo, só chega atrasado. Só chega atrasado. Ô, louco. Só tá chegando atrasado, Daidão. Tá ligado, né? Ah, 90. Ah, caralho. É um sinal, menor. É um sinal. É um sinal. Nú! 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 É um sinal, era um sinal. Tu viu? É um sinal, era um sinal. É um sinal, velho. É um sinal, velho. O cara foi pego naquele lugar, velho. Ia ser a gente ali. Você não tá ligado como que eu entendo de carro agora. Você não tá ligado ainda. Tu troca o óleo também? Ha, completo. Eu faço tudo. Entendi. Troca tudo. Vamos saber. Opa! Ô, Doutor, tranquilo. Ô, aí não vale. Aí não vale. O que é isso aí, Doutor? 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 Dá um papo, polícia. Pega nós. O carro é blindado. O carro é blindado, meu Doutor. O menor, ele tá vindo. É, ué. Olha o nenê. Passou direto. Passou direto. Caraca, capotou cinco vezes. Aí, tá vendo? Agora você vai chegar e fala lá, ó. Menor fez a VTR capotar, né? Viu? Mano. E ele não vê, parece que ele perdeu a gente. Não, ele perdeu pra caralho. Ele tá lá no hospital, dando de doze já. Eita. Em três segundos o menor capotou a VTR. Fazer assim, caralho. Capota todo mundo, caralho. Caralho, menor. Travíssimo. Você tá arrepiada. Fato correto. Tem que se ligar sem ficar preparado. Aqui na hora também. Entendi. É sempre a última que dá ruim, caralho. Ô, menor. 100 mil, menor. Calma, calma. Opa. Tá na vez, desculpa. Todo perdido. Eles são muito putos. Opa, lá tem outro árvore. Olha ele, cara. Meu Deus do céu, quase que deu ruim. Quase. É nóis, irmão. Nossa, que bagunça. Aqui vai dar bem ruim. Opa. O que é isso, velho? Quebra pega de frente, porra. Caralho, velho. Só de frente, caralho. Não sei não. Aquilo ali deu ruim para nós, tá? Aquilo ali é maquilari atrás de nós, porra. Que que é aquele caolin, menor? É maquilari, velho. Aquilo é polícia. Bicho, não, polícia ali. Mano, tá o batalhão inteiro atrás de nós. Tem que jogar uns portes para eles, tá ligado? Nossa, menor. Uma, duas, três, quatro, cinco viaturas. Tem cinco viaturas atrás da gente, mano. Ele tá de capo mais, velho. Isso vai dar ruim de uma garai, velho. Vem nóis do céu, o batalhão inteiro. Opa, opa. O que é isso? Ele... Seis, seis viaturas agora. Cuidado pra bater, doutor. Tem seis de terra atrás de nós, velho. Mano. Era isso que você tava querendo? Mano, eu acho que dei sete agora. É muita gente. Menor... Menor, se tu der essa fuga... A gente não vai nem esperar até ter esse certo. Então, a gente vai dar essa fuga, doido. Agora você... Agora você coisou, filho. Calma. Três. Tá foda, tá foda, velho. Caralho. A gente tá sem capô? Não. Não. Manobra. Cara, como que esse carro não quebrou ainda, velho? Não tô entendendo, velho. Mal machucou o carro. Menor, eu vou te passar o dinheiro. Tá. Pronto. Não tem mais nada. E se a gente for para o Paraguai? Parabéns. Parabéns. Será que você vai dar uma adiantada? Tamo frenético aqui na fuga. Quatro. Nada, pô. Caralho. Meti um nitro, velho. Nada, velho. Esses caras tão colando, tio. Caralho. Olha os carros em cima da gente. Ué! 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 Alcançou já esse carro. Mas dá ruim, pô. A gente vai ficar sem gasolina. Você não tá entendendo? Tá quase? Tá, pô. Não tá aparecendo também. Não! Um foi! Um foi! Um foi! Um capotou! Um capotou! Um capotou. Um já capotou. Menor já capotou. Dois já. Meu deus, essa gasolina. Por favor, gasolina. Eu tinha que ficar sem gasolina, mano. Só duas, tia. Sete? Só duas. Ai! Ai! Quase! 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 Ai! Puta foda! Puta meterre, véi! Caralho! Foda, véi! Perdeu, perdeu! Perdeu? Não parei! Perdeu, perdeu! Foda, gasolina! Meu deus, véi! Que fuga é essa, doidão? Perdeu! Ai! Quase! 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 Que agonia, véi! Ai! Caralho! Que que eu ia fazer então? Vai pensando que não ia dar não! Beco! Beco, menor! Mas que esse carro é foda! Esse carro é pequenininho! Tá, vou tentar, calma! Tem um soldado em baixo! Tá! Consegui chegar lá! Deu ruim! Deu ruim? Deu ruim? Fumaçou! Ah, mentira! Deu ruim! Puta, véi! Deu ruim! Deu ruim! Deu ruim! Deu ruim! Deu ruim! Deu ruim! É, família! Não é hoje que o menor ganhou recompensas do Aqui! Que desgrama, véi! Vai! Caralho! Deu ruim, né? Busca ali na cadeia, leva advogado! Leva pai, mãe, tio! Leva alguma coisa a gente quer que deu ruim! Aunda. É, sabe nadar? Mais ou menos Mergulha, mergulha Tá dando tiro, mergulha Só corre, só corre Vapá, tem escada Tem escada Erdi a porra do carro, meu carai Como é que pega na água, seu arrombado Meu Deus, solta ela Calma, calma Eu vou nadar ali, tia Ele não vai me pegar, não Pegar nunca, filho Subiu, subiu Olha ele, na sua frente aqui Olha lá, ele está me procurando Olha lá, ele está me procurando Está me procurando Está me procurando Vai para o garante Não vai me pegar, não Já estou longe, já arrombado Meu Deus Eu não vou deixar ela sozinha, não Eu estou com a grana, filho Eu acho que ela não vai ser presa Ela não tem nada Ela não tem nada, mano Ela não tem nada Esqueci ela, me deu tudo Deixa ela lá, deixa ela lá Ela não vai ser presa Eu acho que ela pegou a ideia, tá ligado? Ela vai ser levada Mas não vai ser presa, tio Quem estava dando fuga era eu, pô Mano, eu acho que eu consegui dar fuga, hein Doidão Eu acho que eu consegui dar fuga, tio Eu estou debaixo do navio aqui Não tem nem como me ver aqui, velho Eu vi uma civil procurando E não achou em nada A fuga foi concluída Perdi o carro Depois a gente dá um jeito de tirar de lá, caralho Depois a gente dá um jeito, hein Seguro para quê? Cheguei, cheguei, cheguei Cheguei aqui na nossa casa A polícia está procurando nós, tio A polícia está procurando nós, mano Seguro, estamos seguros Estamos seguros, doidão Vambora, vambora Eu tenho que mandar mensagem para ela, velho Calma, 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 calma Visão minima Mano, acho que a civil pegou sua irmã, velho O que a gente pode fazer? Ah, é Ela não tem nada de errado Não tem nada A advogada, então Então, mas a advogada Eu não estou tendo contato, filho Aquele advogado Os outros, pelo que eu sei Eles não são tão bons Ela passa a mexa lá na cadeia Não, mas aí que está, velho Será que nem o advogado consegue resolver isso? Vamos tentar achar um Eu não ia achar um Mano do céu A gente vai voltar A gente vai na civil, mano Eu não vou falar nada A gente só fica Ficando de longe, velho Não, não De boa Estamos de boa Nossa, passa na frente Exato A gente está sendo Acrescindido Lá do outro lado Eu estou voltando lá na civil Troquei de roupa Tirei chapéus Caralho, velho Vamos ver o que vai dar isso aqui, velho Caralho, meu problema É achar que eu abandonei ela, velho Mas não foi, não Nada, não Para baixar, não Para baixar, não Caralho, eu só saí Porque eu estava com a grana, velho É, não Mas relaxa Ela vai ficar bem, velho É normal Uma pergunta Tu guardou as bagulha? Guardei, guardei Ela está lá, velho Eu acho Se ele vai deixar aqui é pior Eles viram nós aqui Eles vão vir em nós, caralho Não, não Você está dando meia volta Não sei se o advogado chegou lá já Então, acho que não, pô Mas eles vêm para cá Aí, ó Eu falei para ir ali, pô Acho que é esse aí, hein Acho que é ele Será? Será que é advogado? Tem que ser com aquele carrão ali Vem atrás Vai, vai, caralho Não, não De boa De boa Vou ficar quietinho Quando ele passar perto E aí, talaricão Pode crer, né Ah, está correndo Corre mesmo, cara Que eu vou te dar uma porretada Vem, vem Sou trouxa Uma visão, né Que papinha Esse estranho Que estou ouvindo por aí, caralho Que papinho Que papinho Tu está fitando minha mina aí, caralho Está doidão? Eu? Está doidão? Você está maluco? Sai disso, velho Sai disso Chega, chega, chega Não, não Mas é... Eu não lembro dessa fita, não Está ligado? Porque foi... Tu não está ligado? Estou ligado Estou ligado Não, tu não está ligado Estou ligado Você está ligado? Não sei, vai Então, cara Você não pode estar ligado, não Então, eu não estou, caralho Então, eu não estou, caralho E aí, tranquilo? Então, mano Mas não foi para tu, não Não foi para a mina Não foi não Foi para a mina Vampira, viado Vampira é o caralho Esse cara secando De boito, não Nada a ver, mano A mina chegou lá Estava com a roupa de praia Esse cara secando ela Opa De praia? É, opa, né? É arrombado É arrombado Vai, vai 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 perder a mão, hein, caralho Vai Não, não, não Pode crer Ó, eu vou te passar a visão Ó, eu não sei nada disso Ó, eu vi Eu vi uma rapazada lá dançando Entende E aí, eu falei Epa, epa, epa Epa, 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 né? É Pode crer Mas não Mas não Vou te dar um retom Na cara de ser arrombado Da Grove Ah, da Vampira É da Todo mundo lá de De verde, tá ligado? Mas ela falou pra mim Que uns caras Caras de palhaço Tô vendo tu cara de palhaço E aí? É, nós tá com cara Cara de palhaço mesmo Mas ela pode ter entendido errado Tá ligado? Pode ter entendido errado Porque Porque, tá ligado Tu é meu crime, entendeu? Não tem nenhum motivo De eu fazer esse bagulho, entendeu? Pegar a visão Pode crer Mas aí O que você tá querendo Que eu piche aí? É isso? Ah, mano Tu é mestre em picha, não é não? Sou, cara O que você quer que eu piche? Já, cheguei Eu vou pichar Eu vou pichar Sua arrombada Você olha o que eu vou fazer contigo O que você quer colocar aqui? TDR TDR TDR? Ah, igual aqui O que você quer dizer Que significa TDR? Tropa dos roxos, porra Por que não bota TDT? Que porra TDT, cara? Tropa dos talarico Arrombado É, né? Vai Puta puta Aí, ó TDR, tá ligado? Aí, ó Tá bom, tá bom Mete Mete outro aqui Aqui pra dentro Mete aí Quer que eu meta? Não quer? Quer que eu peguei Que eu peguei Que eu peguei Que eu peguei Ah, tu que falou, caralho Aonde que é pra você a parada, tio? Goza aqui na parede Ih, caralho Papinho Chega aí Chega aí Então bota aí Então bota aí Então bota aí o talarico Do caralho Aí, ó Pronto Deu uma voltona E já pichei já Esse trouxa do caralho Tá marcado, ó Vocês vão ver no próximo vídeo O que aconteceu lá com a Clara Meu Deus do céu, velho Isso aqui já é no dia seguinte, velho Isso aqui é no dia seguinte já Nem eu sei o que aconteceu com ela ainda Tô esperando ela contar Tá ligado? Ah, cuequinha dele Ah, cara, e esse bombado aí, tio? Ixi, caldeu no carvão, negão Ih, caralho Que parada Que rosto é esse, irmão? Ele fez aquele desafio do carvão De sacar dentro do carvão Caralho Caralho Ah, indiquei Eu sou o truxo Botou a cabeça dele No saco preto, irmão? Que parada é essa aí, tio? Rombou até aí, menor E essa gravatinha aí, filho? Cuequinha de oncinha Pô, essa favela É toda esquisita, velho Que caralho é esse, velho? Leve esse trouxa de cabelo verde aqui, ó Cadê aquela veia? Tá aí? Ô, de verde Ô, grama Tá lá pra cima Pode ir lá É drama Vai coelhar na praça lá, caralho Aqui os caras desistem Antes de entrar nesse lugar, velho Fala aí Sobe aí Vamos pegar na moto lá Você vê na minha moto Só aquela mais resenha que tem, fã A moto lixo do caralho, pô Ai, cadê o vizinho? Não sei Deve estar dormindo Depois que começou a namorar Tá sumido É, caralho Mas a menina dele tá aqui O que aconteceu? É, também, não faz sentido Será que ela morta o N, enterrou? Aí, a deputada que essa veia é, tá ligado? Meu Deus Nem tentando se vestir de nova Fica nova, velho Caralho Ah, vai, vai, vai Tá metendo, louco Nossa, que fã Esse idiota, cara Com essa cara toda pintada, velho Olha isso aí, olha isso aí Meu Deus, caralho Ô, tô bonito E aí, Ronaldo Raspou a cabeça aí? Ô, cês tão olhando pra pessoa aqui Que deu fuga em 7 VTR, pô Respeita aí, por favor Quem? Eu, eu, né Quem? 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 Olha aqui Olha aqui 7 VTR, filho Dei fuga em 7 VTR Dei fuga no mar, velho Não tem como, caralho Aí depois disso Tô conhecido como tubarão, caralho Tubarão Tubarão Te amo Falcão Te amo É, tubarão Tá sinistro, caralho Tá sim Ó, deixa de ser mentiroso, caralho Tu tá bom, tu tá bom, tu tá bom Então Já sei Caralho Na próxima, então Tu vai dirigindo Esse cara recolou Meu Deus do céu O lugar esquisito, velho Tu colocou o dedo na tomada, foi Queimou a cara Tô isso aí, mãe Isso aí foi um extra aí Só pra completar o vídeo Caralho Falou Até o próximo vídeo E fiquem, bando de trouxa Você foi a shadow To my life Did you feel Another star You fade away Afraid I'll aim inside of sight Wanna see you My love Where are you now Where are you now I feel like I am I feel like I am I am I feel like I am I am I feel like I am Tchau, tchau.